Dois exclusivos da Microsoft que eu tô extremamente ansioso pra jogar é o Fable e o Hellblade 2. O Fable, bem, tá bem recente, teve um teaser trailer em CG, mas o Hellblade 2, tá, não tá tanto diferente. Mas pelo menos ele teve um trailerzinho. Na Game of Thrones de 2019, a gente foi surpreendido com esse trailer do Hellblade 2 e todo mundo ficou muito surpreso, impressionado com a qualidade gráfica do jogo e assim que começa o trailer eles falam que é in-engine, né? Não é um trailer em CG como foi o caso do Fable, não, isso seria coisa na engine mesmo. Por mais que o termo in-engine seja meio vago, a própria Digital Foundry inclusive já analisou profundamente esse vídeo e notou algumas coisas de algumas tecnologias de tipo um reflexo que não tá, porra, 100% uma coisa que seria 100% refinada se fosse uma parada feita pré-renderizada. Então, de alguma forma ou de outra, isso aí não é pré-renderizado, né? Com certeza o gameplay não vai ser 100% assim, mas já é surpreendente. E fora que o Hellblade, pra mim, é um dos jogos, o primeiro, né? Que gostei bastante, uma boa surpresa vindo do baixo orçamento que o jogo teve. Ele me surpreendeu bastante. E acho que poucas pessoas sabem, mas a Ninja Theory, né? Que tá fazendo o Hellblade 2, não só tá fazendo o Hellblade 2, e sim tá fazendo o Project Mara. A gente não sabe muita coisa do Project Mara. O que a gente sabe é que ele vai ser um jogo mental. Nas palavras deles, os horrores da mente da forma mais precisa possível. Então, eles estão experimentando muita coisa, estão fazendo muitas pesquisas pra fazer desse jogo uma parada muito experimental. Então, a gente já viu um pouco a temática do Hellblade 1, né? Aquela meio que insanidade da Senua. E foi muito bem trabalhada na questão das vozes, do áudio design do jogo. Foi muito bem trabalhado. Então, acho que a Ninja Theory quis expandir um pouco isso, né? E pegar um personagem que talvez tenha alguma coisa de mental nele, algum problema, ou talvez algum trauma. E eles realmente estão fazendo pesquisas muito profundas pra que isso seja realmente passada, experienciada pelo jogador. Bom, é só isso que a gente sabe. A gente sabe que vai ser um jogo bem diferentão, mas não temos muita coisa. A gente viu um trailer teaser e começa já mandando pra gente, eu não consigo dizer o que é mais real. E a gente vê essa passagem nesse corredor aqui, bem realista, com o destaque nas palavras real também. A gente vai ver mais destaques também na palavra da mente. A gente vê também o cérebro da personagem principal, né? Da Mara, sendo mostrado ali. Terror, né? Então, realmente parece que vai explorar alguma coisa de um terror psicológico, por assim dizer. Não é tipo aquele terror pra gente tomar susto, igual que a gente tem com os jogos de terror. E bem, é basicamente isso que a gente sabe do jogo. Até que recentemente, eles publicaram numa série que eles estão fazendo chamada The Dreadnought Diaries. Que nada mais é do que uma espécie de um mini documentário que a Ninja Theory faz. Onde eles passam algumas informações sobre o desenvolvimento deles. No último episódio, por exemplo, eles mostraram que eles foram lá na Islândia pra poder pegar referências pro Hellblade 2. E agora a gente viu um novo Dreadnought Diaries pra falar um pouco da renderização do Project Mara. No vídeo, a equipe quis renderizar as coisas de uma maneira mais realista possível. E poder fazer várias texturas, ter vários tipos de objetos com a mesma escaneada. Então a gente vai ver ali, ele pega um pedaço de couro. E conforme a gente vai vendo, conforme a gente vai aproximando, o couro tem várias camadas. Ele igual explica pra gente que num jogo a gente pode ver com uma textura plana. Mas se a gente for aproximando, a gente vai vendo cada vez mais coisas. E acaba que a superfície não é uma superfície plana. E eles quiseram representar isso durante o jogo. Então ele deu um exemplo de chegando mais perto que a gente consegue ver as profundidades no carpete, por exemplo. Então é um nível de renderização muito, muito impressionante pra fazer isso. E eles estão com uma equipe que tá ajudando eles a poder fazer essas renderizações mais complexas. E o resultado disso é que eles fizeram um scan desse cenário todo aí, nessa super parada. Que eles estão usando, inclusive, algumas coisas que são geradas proceduralmente, como a poeira. Sim, eles renderizam até poeira. Conforme a gente pode ver aqui, tem as poeirinhas que vão ficar no cenário de 3D. E eles não podem modelar isso, sim, é gerado proceduralmente. Então a gente vê algumas poeiras no cenário do jogo que, cara, é bizarro o nível de detalhe que eles estão querendo botar nesse jogo. O nível de detalhe do realismo, né? Inclusive eles fizeram, pra finalizar e mostrar pra gente aqui, a comparação das imagens reais com imagens dentro do jogo. E se a gente vê, cara, é até difícil, se a gente não tiver a colinha, de ver qual que é realmente gerada por CG ou se é realmente a foto. É realmente difícil, né? Só os olhos mais treinados iam conseguir ver a diferença. E aí a gente vê, olha só, a poeira afastada. E a gente vê o quanto de detalhe pequeno que eles estão querendo passar pro jogo. Isso é realmente, de acordo com eles, é importante eles fazerem, já que eles querem fazer uma parada de um horror muito mental. Você quebrar um pouco essa parede de jogo e jogador, né? Você tem essa parada de você não sentir o famoso Uncanny Valley. Que é você ter uma parada que você vê ali que dá essa desconexão com você do que é real e o que não é. Por isso é uma coisa, às vezes o jogo tem um gráfico realista, mas ele não é bem feito. Isso geralmente é o grande alvo do Uncanny Valley, né? Desse sentimento de você se desconectar com as ações. Agora sim, você pode fazer pelo caminho oposto, né? Você pega uma parada muito mais estilizada que você não sente isso. Mas eles querem pegar muito, muito do realismo pra poder atrelar com aquela parada que eles estão tentando fazer. De trabalhar o psicológico, trabalhar essa questão da experiência mental e passar isso de alguma forma com o personagem pro jogador. Mano, isso é uma coisa, assim, sensacional. Ali a gente viu que são gráficos que estão gerados na Engine. Visto o que eles têm conseguido fazer com o Hellblade 2, novamente o termo in-engine, né? Dentro da Engine é vago. Não significa que a gente vai ver essa qualidade no gameplay, propriamente dito. Mas pelo menos nas cenas a gente deve ver coisas desse nível. Então, isso me faz ter uma boa esperança pro jogo. E eu tô bem curioso o que a equipe da Ninja Theory vai fazer com esse Project Mara. Porque é realmente uma pegada bem diferentona que eles estão querendo fazer. E eles, cara, são criativos. Então eu tô botando fé e vamos ver aí o que vai dar. E cadê o Hellblade, né? Tô esperando ele ter aí também. Será que a gente vai ver alguma coisa durante esse ano? Talvez o gameplay trailerzinho? Porra, o gameplay trailerzinho? Tô esperando pra ver. O Project Mara eu já espero que seja depois do Hellblade. Mas já é um jogo já pra gente ficar de olho. Molecada, é isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. Segue a gente em nossas redes sociais. E comenta aí o que você achou dessa descrição do Project Mara. Te deixou curioso pra ver o que a Ninja Theory pode fazer? Deixa aí na sua descrição. Eu tô bem interessado. Eu acho que falta jogos de terror. Não é terror, né? Igual eu falei no início do vídeo. Não é um terror. Mas é um jogo que te passa alguma experiência mental, assim. O jogo de terror hoje em dia tá muito de jump scare, né? Tô um pouco cansado disso. Eu quero algo que me dê uma experiência nova. E eu acho que o Project Mara é um candidato pra gente poder ver alguma coisa desse tipo. Mas deixa aí nos comentários suas opiniões. Se quiser dar uma ajuda, dá uma olhada no link do nosso Pink Bay que tá na descrição. Assinando lá você vai ganhar algumas recompensas. E vai tá ajudando a gente a ficar independente. Foi só produzir vídeos aqui pra vocês que é o nosso sonho. Se quiser dar uma ajuda menos compromissada. Porém, nós estamos com uma vaquinha com a RTX 3080. Agora que a gente tá 100% em 4K, renderizar vídeos é uma tarefa bem pesada. Então se puder ajudar a gente com uma plaquinha. O link da vaquinha tá na descrição. E também a gente tá com uma rifa balendo Resident Evil Village. Que a gente vai sortear uma semana antes do jogo sair. E ainda não tem data. Mas quinta-feira tem um evento do Resident Evil Showcase. Vem ver junto comigo. Quinta-feira, 7 horas da noite. E aí quem sabe lá a gente sabe a data do lançamento do jogo. E consequentemente a data da nossa rifa, né? Vou ficando por aqui. Caio trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais.